Você é viado! Quê? Você quer que... Você já viu alguma burrice na TV? Você já viu alguma coisa tipo ratinho? Alguns problemas desse tipo? Tudo aí, Maderbuka, eu sou o Andy E nós, sendo literalmente aleatório Nós veremos hoje Burrices da TV brasileira Parte, sei lá qual Que eu acho que eu já fiz uns dois ou três vídeos A respeito disso Se vocês tiverem interesse nos outros vídeos Eu vou deixar eles no card final Pelo menos um deles Paula Vadão Renata, hoje vai ser 13 a 0, Verdão Ocult Day Ai, caramba É, Alcult Day Se soubesse só tá aqui Tava resolvido E chegamos na nova parte das vergonhas alheias da televisão E sem mais delongar Esses são os maiores micos da TV Parte 9 Gente, isso não são nem micos, são acidentes Que isso? Sabemos como trabalhar em jornal é o diabo Uma pressão escrota onde todo mundo corre para trazer as notícias o mais rápido possível Pois afinal as notícias não vão cair do céu E esse trabalho todo é muito bem apreciado pela população São acidentes, alguém toma conta desse negócio Pelo amor de Deus As imagens, olha a confusão O gesto do passageiro nervoso Você já pensou? Vai tomar som Sobe o som, sobe o som que eu quero ouvir Eu quero ouvir essa história aí, vai É aqui, louco, caralho Vai tomar no c... Ah, vai, você também E é uma incrível produção Cara, não é possível que isso está passando normal na TV como se não fosse nada, mano Que isso? Produção por trás das câmeras que vocês nem imaginam Vamos nessa A gente vai voltar até a década de 1960 Para sentir a emoção de uma corrida histórica que agora virou filme Vamos embora então? Bora Uhul Idiota Idiota, filha de uma puta E mesmo com todo Ei, olha o palavreado, que é um lugar de família Tem vezes que os repórteres falam umas asneiras que é de cair o olho do orifício rugado E uma torre de TV foi bombardeada Segunda reunião por cessar fogo deve acontecer amanhã Encontro foi confirmado por uma agência de notícias russa Russa disse que fará ataques aqui em avião 5 pessoas morreram nesse ataque Outras 10 perderam a vida 35 pessoas ficaram feridas Não, 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 não Ela concretizou a fala do Chaves Ela concretizou a fala do Chaves Oh noce Correram nesse ataque Outras 10 perderam a vida Eu não entendi E pediu para a mulher chamar o marido Rafael veio até aqui e já foi atingido por um tiro a queima roça Oi? Ou melhor, um tiro a queima roça Os policiais só pediram para que o veículo parasse porque a carroceria estava rebaixada Descobriram que quem dirigia era um jovem de 20 reais Esse jovem devia ser bem Ele não vale nada Bem pobre Nos radares aqui de Prudente O limite de velocidade é de 60 km por hora Já pelas lombadas eletrônicas O motorista não pode passar acima de 500 km por hora Realmente, ele não pode Porque se ele puder Se ele conseguir essa proeza Nem vão pegar ele Vão deixar ele voar Se eu largar o freio 50, perdão O rei Pelé A última aparição de Pelé nas redes sociais Foi no sábado Pelé tem 82 anos E foi diagnosticado em setembro do ano passado Com um câncer no colo do útero Viu, candidato? Pelé tem câncer no útero O Pelé é trans esse tempo todo? Rapaz, tá certo isso Mas os negócios tão andando, né? Pois é, situação extremamente delicada Oi? Mas pior que falar essas demências ao vivo Pelé tem câncer no útero, viu? É não saber bolhufas do que tá falando Como esse bando de Manuel e Joaquins que falam pa... Mas assim, foram atos falhos Primeiro foram acidentes Agora foram atos falhos É uma sacanagem a gente ressaltar isso e falar que é burrice Não, foi ato falho Realmente a pessoa só falou uma palavra errada ali Foi uma bobagem, uma confusão Porque tem muita informação pra processar Isso aí tem que acontecer A gente torna a visão da televisão uma coisa muito perfeccionista, né? Tipo, todo texto tem que ser muito bem ensaiado Muito bem escrito, muito bem feito E não pode ter erro nenhum Não pode contar com nada Tem que preservar ao máximo a imagem das pessoas que estão lá Porque elas são muito importantes Então elas sempre tem que estar de terno Sempre tem que estar com tudo E não, gente Nós não acostumamos mais com ver a internet Ver as notícias na internet Porque é tudo muito mais humano Se a gente erra, se a gente edita Se a gente brinca, se a gente ri É tudo muito mais tranquilo É mais sossegado Você pode errar Pode acontecer Sabe? E aí, mesmo que o cara não seja exatamente profissional Desde que ele passe aquela informação com aquela leveza Aquela humanidade, digamos assim Torna mais crível Ali parece ter todo mundo roteirizado E tá roteirizado Até o inferno Não pode cometer um erro Não pode passar mal Tem que ser tudo perfeitinho Parecendo que tem um ovo na boca Não sabiam de nada das notícias que eles próprios estavam dando Os níveis de radiação em Kiev Estão a disparar Dispararam Não tenho essa informação Não tenho essa informação Não sei se é um bombardimento, Zé Boa tarde, mais uma vez Não sabemos o que é que causou essa explosão Mas houve uma explosão E à medida que nos aproximamos desta coluna de fumo Que não sabemos o que é Não fazemos a mínima ideia do que é que é Eu não sei por que eles falam como se fosse um carioca bêbado Mas é muito estranho Sim, há um edifício em chamas Não sei que edifício é que é Não sei o que é que tem Eu não tenho um conhecimento Nem é profundo Eu não tenho conhecimento sobre a cidade Até porque não sabemos Se os caças que passaram eram ucranianos ou eram russos Eu já há bocadinho arrisquei que seriam russos Mas eu não sei Isto é gozar com quem trabalha Gozar com quem trabalha Eu não sei se isso ali é do jornal Mas... Não sei se eram russos ou ucranianos E havia ali, não sei, centenas de carros Ninguém sabe o que é que vai acontecer Vai largar na bomba Já acabou de largar Eu sei lá, eu nem consegui ver Se eram ucranianos ou russos Kiev pode ser vítima de um ataque aéreo em larga escala Essa informação já está disseminada por toda a população de Kiev Não Eu não consigo usar isso As pessoas ainda conseguem ir comprar comida, por exemplo Como é que a economia está a funcionar? Eu hoje não tenho nesses dados Noite Ninguém combina as perguntas que vão ser passadas no jornal, não? Simplesmente começar a gravar e dane-se Não é possível Já passa das 11 horas, perto das 11 horas Enfim, não tenho agora um relógio Peço desculpa por isso Posso dizer Pô, um relógio, irmão? Um relógio? Meu Deus, pergunta agora para o gravador Que neste momento estou a gravar este vídeo Serão 10 e qualquer coisa Que horas é que são? E pensar que foi esses caras que colonizaram a gente Não é à toa que o Brasil hoje é todo atrasado Ora pois Mas mais perigoso que não saber de nada É entrevistar nego aleatório Pois é, se você acha português burro Você imagina brasileiro Na verdade não é burro Ele é aproveitador Ele pegou a parte do se aproveitar de outra pessoa Oferecendo alguma coisa Ridícula ou inferior Mas Despertando aquele consumismo dentro do ser humano E forçando ele a meio que A se endividar pela coisa que você está oferecendo Na rua Você nunca sabe o que vão falar Se fosse mulher por um dia O que você ia fazer? Ah, fazer o que? Não pergunta isso para um tiozão na rua não Não pergunta isso para um cara Olha a carinha dele de que toma escola e come churrasco o tempo inteiro O que você acha que ele faria sendo mulher? Para lavar roupa Ok De todas as respostas possíveis Essa eu não esperava O jovem nesse jogo Ele pode usar arma Atirar Roubar carro Pegar prostituta E ficar rico ainda O senhor acha o que disso? Ah, se eu fosse mais novo Eu ia fazer isso também O que vocês iam fazer? Isso é... Ah, velho Fala que não Nada supera a sinceridade Mentira Eu nem jogo GTA O último GTA que eu joguei foi o 3 E mesmo assim eu tentava, tentava, tentando zerar, mano Tava fazendo storyline Tem gente que só quer ter aquela sensação de liberdade em consequência Sendo que nem é tudo isso Ainda doce inocência das nossas crianças Pra quem você tira o chapéu? Você é viado Eu não acredito que a criança lançou uma dessa para o Raul Gil Do nada Você é viado Mil reais Mil Ou prefere tirar uma fotografia com raça negra Mil reais É mil reais, velho Tá doido? Na creche você gosta mais do que? Da professora? Dos alunos? De ir embora Das aulas? De ir embora Eu odeio todo mundo Minha garra é profunda E ela tem que... Essa eu não... Eu nunca tinha visto esse moleque Não faço ideia de quem seria esse moleque Mas pra tá aqui eu sabia que a resposta era... Era... Era nesse caminho, mano Não sabe cantar alguma musiquinha rapidinho pra gente aqui? Uma música, lembra aí? Uma musiquinha que você gosta Vamo lá Senta em mim Senta em mim que eu boto de frente e boto de ladinho Senta em mim Não Não, 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 não Senta em mim que eu boto de frente e boto de frente Meu Deus Meu Deus, de fato É muito legal, é É sentir que tem gente ajudando a gente Vai voltar com o ovinho nosso Vamo, moça Felizão É Ela sabe o que ela tá fazendo, velho Ela sabe Não é possível Isso aí é bem coisa de quinta série Mas tem vários casos que a fala pega bem lá mesmo Ela sabe o que ela tá fazendo Muito bom chegar Depois é só curtir os gostosaços 30 centímetros Enquanto torce o sotinho e passou Ai, que delícia Parece que o co... Era Subway, né? Era uma propaganda do Subway Vamo fingir Que lindo, tá chegando mais cedo, Márcia O comércio antecipou a venda de ovos de Páscoa Alguns supermercados já estão com as prateleiras montadas E eu sei que você vai me dar um de presente, né, Marcelo? Até dois Mas às vezes a pessoa... O silêncio O silêncio O silêncio, cara Pessoa já é burra velha E mesmo assim a quinta série ainda não saiu do corpo Meu Deus, o silêncio Esse repórter aqui, desculpa destoar Desculpa destoar completamente o bagulho Mas esse repórter, ele não parece que é um boneco Que fizeram, que produziram o boneco? Parece que ele é de plástico, velho Sim, a quinta série ainda não saiu do corpo Isso aqui foi o próprio... Esse senhor japonês, o senhor Yuku É que acabou... O nome dele? É Yuku, galera Yuku, é o nome dele Yuku Nakaji Yuku Nakaji Em sua única partida até o momento Diante da... É o jeito que o cara fala, velho Ele, ele entona o negócio Não é Yuku É Yuku Você, você destrói as piadas Ou você melhora a sua condição Se você utiliza a porcaria da pronúncia correta Ou pelo menos uma pronúncia diferente Mesmo que você erre Você diminui Você tira aquela pronúncia Aquela pronúncia ruim Que vai te prejudicar Vitória Moreno Longo Viu a equipe perder por 3x1 Moreno Longo Era uma temporada dura à frente do torneio Só que a equipe está apenas na décima terceira colocação A maior goleada no... O cara chorando O cara estava chorando no banho Moreno Longo O dia ficou por conta da China Que enfiou no botão Nada mais, nada menos Do que 12 anos A China está em terceiro Tinha que falar Enfimou? Enfimou, cara Já a seleção do botão O que foi? O servo Eu não tanco, não Atravessa a pista E acerta em cheio O esquentista Ryan Vitale Que vinha a 84 km por hora Tá aí a repetição Olha lá O viadinho entra na pista O que foi? É o cerro Você fala o cerro Se ajuda Essa dupla aí pelo jeito Rodolfo deu Um belo sute de forma O Rodolfo deu Outra notícia vem de Portugal Com o anúncio do auxiliar Joaquim José Correia Ah não Cê tá de sacanagem Mano Não é possível O cargo de treinador Adjunto no Portimonense Infelizmente Desde a chegada De Bruno Lopes E rola um preto O rendimento da equipe Não me ligou Três jogos Pode ser, mano Eu tava louca Pra ver o Hernanes jogar Mas infelizmente Entrou no segundo tempo Mas não deu pra sentir O sabor da bola do Hernanes Porque Essa pessoa Isso não é ato falho, moça Isso é pensamento libidinoso Não deu pra sentir o sabor Da bola do cara No futebol É o título perfeito Do que é ele, né Cê pega ali Cê vê Tá tomando de quatro Ele tá tranquilo Tá dando de quatro Ele tá tranquilo Então não tem assim Acho que tem muito disso Gosto muito nessa enfrentamento O outro ali foi profissional Foi profissional Ficou de boa ali Carinha de paisagem Tranquilo Isso daí me define muito Eu acho que sou muito isso Eu levo bolado Eu fico louco Eu fico querendo mais bolado Carinha na cara Todo mundo tem culzado Meu Deus do céu A parte de mim Tá morrendo nesse vídeo Velho do céu Se você não deixou Sua inscrição Se eu gostei Pelo amor de Deus Isso aqui Ele tá me... É uma parte de mim Que não tá... Não tá bem, velho Não tá bem Tem culpa do Daronco Tem culpa do VAR Tem culpa do Abel Tem culpa do Dorival Os jogadores Tem culpa do Cuca Tem culpa Tem pra todo mundo Vale vaga na semifinal Quem é que vai pegar O Peru na próxima? Ah, mas ele é polêmico Tudo bem Ele tem um pacote ali Que é gigantesco E preocupante Como assim? Ele tem um pacote Que é gigantesco? Um monte de buriçoca Que pra vocês É chamar de pernilongo Um monte de buriçoca Eu fui comida lá Pelas buriçocas É uma mulher Pra cinco caras Qualquer coisa Que ela falar Eles já estão Muito pré-dispostos A fazer alguma coisa Eu poderia falar Você tinha que falar isso Puxou isso aqui Com a lenda do programa Eu falei a frase Concentra Concentra Olha, sai do programa Sai do programa Vamos lá tomar uma água O Wellington O crack da partida Pra você até o momento O que ele tá sendo aí? Rapaz Eu daria pra defesa inteira Do União Fazendinha Tem como? Claro Eu sabia que era nervoso Eu sabia que Daria pra todo mundo É muita qualidade Que beleza Lá vem cruzamento Que beleza Lá vem cruzamento Realmente lá Vem cruzamento Vai ser com o time todo Nesse vídeo Como de praxe Não podia faltar Aquele bando De gente De nome tosco Que pega Todo mundo De surpresa Estamos diretamente Da De gente De nome Pele Dejano Jacinto Milk Power Gaido Daidi Costa Kuka Balungu Saimas Turbo Dosco Que pega Todo mundo De surpresa Estamos diretamente Da Índia Manda um abraço Para os cruzeirenses De Jalan Bipau Me perdoem se eu falei errado Jalan Bipau Na Índia Falei errado Paulo Oliveira Obrigada Meu amor Não, não, você falou muito bem Manda um beijo Para o meu primo Alan Bedoura De Pinto Alan Que Deus abençoe Alan Maldade Maldade Bedoura de Pinto Um grande beijo Chamou, falou Renatinha E ela não percebeu Renata Hoje vai ser 13 a 0 Verdão 4 do Navarro 2 do Dudu 2 do Veiga 2 do Everton 1 e 3 do Gomes Entendeu? É Você caiu de novo Manda um abraço Para os meus amigos Que cozinho lindo e branco Eles adoram o seu trabalho Ah Ah O Marcos está dizendo Ele está assistindo A transmissão aqui Junto com o tio dele Paulo Minoso Ah O Matheus Oliveira Sérginho Manda um abraço Para o meu tio Tomás Turbano É um abraço Então para vocês Beleza Põe um salve Para a minha loja Nossa Tadinho do senhor Véi Sacanagem Para o senhor Essa é sacanagem Manda um salve Para a minha loja De formática De queijo Too Too To De papal Tamo junto Já que a partida Com portões fechados A rapaziada Se reuniu Na oficina Do Cimas Turbo Aqui no passa 20 Manda um alô Pra gente Alô rapaziada Balde Moçando no blog de José, fica dura. Ai, ai, ai. Bloqueia. Dia de clássico, sem torcida, mas com a família Limeto reunida aqui no Carianos. Na loja de pesca, Limeto Osvara. Caiu, né? Mas é uma nova essa, né? Mas é uma nova essa. Ainda dá uma assim. Mas é uma nova essa. Está horrível. Quando o Tinga estava... Ai, quando o Tinga estava. Nossa, bloqueia ele. Vamos participar legal aqui, tá, gente? Querer fazer pegadinha comigo não cola. Tenho só 34 anos no jornalismo. Pau Erguidão. Mande um salve para o restaurante México Lindo. Restaurante México Lindo. Salve, Farid Dali Grêmio. O Kevin Mamar. 77. Boa tarde. BNDES ajuda. Não pega você, né? 34 anos de profissão. Dando assim, mas não ajuda a mecânica, as timas, turbo. O Deide Costa 226. Arrogante. Salve para o grupo. Merecível. A advogada Paula Trás conosco. Que minha motocicleta é do ano 2002. É o Thomas Turbando, lá de Candeias, Bahia. Me perdoe. Ah, mano. Quem foi que botou Thomas Turbando aqui? O outro ainda... Não, 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 não faz isso, cara. Meu Deus do céu. Foram muitos mix. Ai, vê, poucas burrices. Muitas gafes, assim. Eu uso de comunicação mesmo, nervosismo, problemas e acidentes. Mas esses dos nomes é difícil demais. Tanto quem faz quanto quem se ferra ali. É uma idiotice. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entretido vocês nesse... Seja literalmente aleatório. Na verdade, não foram burrices. Foram mais gafes, né? Mas... Estamos aqui para uma próxima vez a gente encontrar burrices verdadeiras. Como o Licole Baus. Esse nome foi... Censurado devido a um direito autoral. Esse nome foi censurado para casos de processo. Um abraço, um beijo, um queijo. E fique com o vídeo que está aqui no final. Que é sobre burrice de fato. E fique com o vídeo que está aqui no final.